Você não sabe de mim, mas eu preciso de você Sei que chora, escondida, por aí Se quiser me encontrar, vou te ver Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não entregue seu amor, olha pra mim Que eu assumo seus defeitos por gostar de mais de você Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois no final Que eu acabo com a tristeza do seu coração Que eu acabo com a tristeza do seu coração Vai passar o seu coração Você não sabe de mim, mas eu preciso de você Sei que chora, escondida, por aí Se quiser me encontrar, vou te ver Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não entregue seu amor, olha pra mim Eu assumo seus defeitos por gostar de mais de você Quando você chorar Quando você chora, eu fico triste e dá vontade de morrer Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois no final Que eu acabo com a tristeza do seu coração Que eu acabo com a tristeza do seu coração Vai passar o seu coração Minha música gospel Homem de fé Estou esperando você aqui, Lensio Pra mostrar ela ao vivo aqui no Certo em Festa Ou então dublado no CD Tá bom? É isso aí, meus amigos O programa Certo em Festa Está chegando ao seu final Quero agradecer a todos vocês Que curtiram o nosso programa Deixaram meu carinhoso abraço E convidar vocês pra domingo que vem Estar aqui junto com a gente de novo Nessa live gostosa Aqui no Certo em Festa Ao meio-dia Passa pros seus amigos www.certoemfesta.com.br Vamos fechar o programa de hoje com eles Os meus amigos Bruno e Brenner Tchau, gente!